E agora está na hora de você ir de casa descobrir quais são os indicados ao Se Liga de Ouro. Eu passei o programa inteiro querendo falar, o Lucas segurou para o final. Explica para o pessoal o que é o Se Liga de Ouro. Bom, todo mundo acompanhou esse ano aí nossas várias histórias que foram contadas e tiveram muitas marcantes, tiveram outras muito engraçadas, algumas mais despojadas e como forma de valorizar isso, nós não vamos escolher. Nós vamos deixar o pessoal de casa votar naquela que eles mais gostaram, naquela que eles acharam mais extrovertida, naquela que eles acharam que teve mais engajamento com o povo. A que merece a medalha de ouro. Então é isso aí, você vai escolher entre as quatro indicações. Cada categoria tem quatro indicados, tá? Qual que você aí de casa mais gostou? A gente vai abrir a votação hoje, logo após o programa. E daqui duas semanas, no nosso especial de fim de ano, você vai conferir quem foram os vencedores. O nosso especial de fim de ano, que vai ser uma noite de gala. Diferenciada. Não vamos falar muito não, deixa o pessoal curioso. Vamos começar? São oito categorias, né? São oito categorias. A primeira categoria é a categoria empreendedorismo. Entre as matérias que o Se Liga fez relacionadas ao empreendedorismo, palavra é fácil, né? A gente fala no ar, assim, várias vezes. A gente quer que você aí de casa escolha qual você mais gostou. Os indicados são... Shirley Aquino, lá da Delícias Gourmet. Coroa Cloutin, Lucas Pacheco. Rocher Capelli, né? O Lucas, que tá lá também. E Marcos e Marlon, lá da H2 Coco. Bons indicados, hein? Bons demais. Pessoal que tá investindo aí no próprio negócio. Qual que você mais gostou? Volta lá. Seguindo, né? O próximo... A próxima categoria é de esportistas. Essa aqui, o pessoal já é competitivo por si só, mas eu acho que vai dar um trabalho pra escolher. Vamos lá. A primeira, Tiana Corredora. A senhora que eu fui lá, corri com ela, né? Foi uma história sensacional. Tem o Pedrinho, que é cadeirante e também atleta. E agora vereador, meu filho. Isso mesmo. Ganhou lá em São Gonçalo. Parabéns. Tem o ilustríssimo Zé Preto, lá do Vasco, que a gente gravou com ele também. E a Michelle, do vôlei, que a gente gravou por último, né, Pedro? Zé Preto, anos e anos de história aqui no Vasco, né? Futebol de base aqui de Divinópolis. E a Michelle também levou o nome Divinópolis aí pro Brasil inteiro. Chegou até na seleção brasileira. Através do vôlei também. É uma categoria muito boa. Vamos pra próxima? Agora é a categoria gente que tá perto da gente. A gente foi buscar essas pessoas aonde ninguém ainda tinha ido e deu espaço pra elas aqui no Se Liga. Nessa categoria a gente tem o MC Vitinho. A gente gravou com ele, né, a matéria lá do clipe de funk lá na lajinha. A gente tem também a Letícia, né, que participou aqui do Oi, Oi, Gente Transforma. Repercutiu bastante. Ela ganhou muita coisa aqui no nosso programa e realmente mudou muito o visual dela. Outro indicado na categoria gente que tá perto da gente, Dona Zilda e suas cabras, Tereza Meili. Gente, essa foi demais. Uma das matérias mais comentadas, né? Que que é isso? Bombou. E pra encerrar, a Amanda Motogirl, uma das pouquíssimas Motogirls aqui da cidade. A gente fez lá no início da pandemia. Também é gente que tá perto da gente e tá concorrendo nessa categoria. Isso aí. Próxima categoria... A próxima são os futebolistas, né? É, a gente já teve os esportistas, mas a gente também tem que fazer uma só pro futebol, né, gente? Porque o povo gosta, né? Paixão nacional. E todo mundo gostou de me ver apanhando pros caras, pagando prenda, mas tá valendo. É isso aí. Eles estão concorrendo também e o primeiro a disputar aí é o Michel Cury, ele que jogou no Guarani, jogou em vários times do estado de Minas Gerais, do Brasil, e jogou também em times aí fora do Brasil. Competindo com ele tem o Breitner, que chegou a jogar no Santos, do Neymar, jogou em vários clubes grandes do nosso Brasil também. Jonas Marques, uma joia revelada aqui no Guarani, né? E tem também o Thiago Balaio, que tá lá no time CSM, disputando... Coimbra. CSM é o clube do seu pai, não confunde. É no Coimbra que o Balaio joga. Isso mesmo, Coimbra. Tá vendo? Tá querendo pôr o celular no CSM, Balaio. Ai, vai lá jogar, hein? Agora é a hora da categoria Atração Musical. Entre as diversas matérias que a gente fez com músicos, né? Duplas e um monte de gente, a gente pegou quatro pra você escolher aí de casa qual foi a melhor. E o primeiro é o Lucas Barbos, esteve aqui na estreia do programa e ele tá concorrendo aí. Tem também o Sávio Fernatti, que ficou anos e anos aí à frente da banda Lex Luthor, tá aqui também nessa categoria. Ela que é a Mulher Maravilha, do centro-oeste de Minas, Ju Oliveira, bombando também, concorrendo na categoria Atração Musical. E o último indicado, na verdade, são dois. É a dupla Igor e o Júnior, esses irmãos cheios de carisma que fizeram o nosso especial da Divina Expo. fica bem melhor, né? Ficou muito bom. Ficou ótimo. Então escolha de casa. Qual a matéria que você mais gostou das atrações musicais? Bota lá. Qual que é o plano? A próxima categoria vai dar uma falação, sabe por quê, Pedro? Eles estão na rede social constantemente, cada um tem o seu fã-clube, então vai dar o que falar essa votação aí. São os personagens do Além dos 15 Segundos. E o primeiro é um homem, o Lipe. Ele é o Felipe, Luiz Felipe Silva. concorrendo com ele temos a Ana Luíza Avelar, nós temos também Negritude de Jaleco e a Nayara Santos, que é a secretária mais famosa do Brasil. Isso, Negritude de Jaleco, que foi uma das primeiras a levar as suas experiências na faculdade para a rede social, também está bombando. E a Ana Luíza Avelar com várias dicas de moda. Isso mesmo. São os nossos quatro indicados do Além dos 15 Segundos, hein? Essa aí está apertada, a disputa. E penúltima categoria, categoria Donas do Pedaço. Esse também, o bicho vai pegar. Concorrendo na melhor matéria do Donas do Pedaço, a gente tem Samara Iso, barbeira. A Majora Amanda, da Compeira, tem também a Drica, seriente de pedreira, de pedreiro. Pedreiro. Ela é pedreira, seriente de pedreiro, tudo que ela faz na hora. E a Adriana, motorista lá da Transcid, quatro mulheres, quatro patroas, quatro mulheres incríveis. Por que o Donas do Pedaço é isso? Tem algumas que até tem candidato, né? A gente fala assim, ah, eu sei em quem votar, mas no Donas do Pedaço é difícil, hein? Tá bom. Qual que é a última categoria? Essa categoria é mais ou menos para você escolher qual foi o melhor se liga. Expliquei. O melhor se liga comemorativo. Nós fizemos várias datas, e a última categoria é em referência a elas. Primeiro nós vamos ter o Dia das Crianças, o dia que a gente tirou para fazer aí uma gincana, várias brincadeiras, foi bastante divertido, rolou de tudo. Teve o Dia dos Pais, que nós fizemos homenagem a todos os nossos pais. Teve também o Dia das Mães. As nossas mães vieram aqui apresentadas, você lembra? Claro. Andaram muito bem. Isso mesmo. E teve também a Divina Expo, que foi um se liga temático, todo diferente, e que teve bastante repercussão. Então, você vai escolher qual dos se ligas especiais você mais gostou entre esses quatro. Hã? Que tanto de indicação, Oito categorias, quatro indicados em cada um, e o link da votação vai estar no nosso Instagram, assim que o programa acabar, tá? Tchau. Obrigado.